E já está aí, nós estamos aqui, nós estamos aqui, pastor Adriano e pastor Célio Cardoso para ler a Bíblia aqui no corrente da Praça da Rodoviária em Itapiraí, São Paulo, Brasil, Altos da Serra de Paranapiacaba, no meio da Mata Atlântica, o povo está chegando aí, Maria Vieira, ok, dia 14 de agosto de 2019, às 8 horas da manhã, ok, é isso aí, pastor, como é que está aí, pastor, vamos ver aqui a clara, acho que está bom a claridade, está meio escuro, mas está bom para você falar, diga alguma coisa, pastor. A paz do Senhor, pastor Adriano, a todos que estão acompanhando o Ministério Bíblia na Rua, aqui de Itapiraí, São Paulo, Brasil, eu deixo aí uma palavra para a meditação de todos que estão nós assistindo pelo Facebook, YouTube, todos que estão acompanhando, Romanos capítulo 1, e o verso 16, porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, e também Timóteo capítulo de número 2, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo cumprimentou dizendo, porque isto é bom, agradável diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, e o Ministério Bíblia na Rua é o ministério de anunciar o Evangelho, pregar a salvação através da Bíblia, anunciando Jesus, o único que salva e que tem poder para perdoar e transformar e dar o direito de salvação. Deus abençoe a todos, esta é a palavra do pastor Célio Cardoso aqui da cidade de Itapiraí, São Paulo, Brasil. É isso aí, e agora nós vamos, segura aí, mostra aí quanto eu pego os aparelhos aqui, para nós lermos para o povo a morte de Estevam, nós estamos concluindo. Ministério Bíblia na Rua, com o pastor Adriano e o pastor Célio Cardoso, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus, diretamente no coreto da praça da rodoviária em Itapiraí, São Paulo, Brasil, altos da Serra de Paraná, Piacaba, no meio da Mata Atlântica. Dia 14, 14 de agosto de 2019, um dia com muita cerração, dia frio aqui em Itapiraí, às 8 horas da manhã. Nós já lemos durante esta semana o discurso de Estevam. Estevam está preso, está sendo julgado pelo Conselho Superior de Israel, lá em Jerusalém. E agora ele termina o seu discurso, conforme nós lemos ontem, e agora vamos ler a morte de Estevam. O primeiro margem do cristianismo, Estevam, aqui, diz aqui, Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevam tinha dito, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevam, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então, disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o firmo homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevam. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um monstro chamado Sarro, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevam chamava Jesus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu, ele morreu. Assim, Estevam se torna o primeiro mártir do cristianismo, morrendo, entregando sua alma a Deus, seu Espírito a Deus, e pedindo a Deus que perdoasse aquelas pessoas que o estavam matando. Oh, glória a Deus! Aleluia! Vamos agora dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Temos um Deus que cuida da nossa vida, temos um Deus, o Seu nome é Jeová. Deus abençoe a todos, e até amanhã, neste mesmo horário, se Deus permitir. Amém, amém, amém. Está aqui participando pelo Facebook, Luísa Cangeló Kismesk, né? Obrigado. Júlia Flores, Reinaldos Elias Maciel. E teve mais participação, né? Tem várias pessoas também que... Vai sumindo o nome, né? Isso, que participaram. E aqui teve mais de 12 participações pelo Facebook, né? Está assistindo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos que estão aí acompanhando, né? Estão aí se alimentando desta palavra poderosa, né? Que faz enfeito para o seu elevo espiritual no dia de hoje. Amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Vamos concluir então, e vamos compartilhar. Em nome de Jesus, obrigado, minha gente. Obrigado, obrigado. Obrigado.